Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedim Na nossa escola Queda Livre, aí está a galera que vai se jogar no avião Olha que reúne todas aí então, que legal E aí, de quem foi a ideia? A ideia foi de uma família ali Cadê ele? E ele não vai saltar? Já? Cadê ele? Vamos lá, vamos lá A galera que estava com o avião com a gente aí Aê galera 100% de sobrevivência Vamos lá então fazer um treinamento E aí, de quem foi a ideia? 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 Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que você está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Não vou nem falar, eu fiquei bem agradecido com foto e é muita adrenalina para mim.